Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo para vocês de Roblox, e hoje, pessoal, estamos aqui de uma manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui em um parkour entre times. Isso mesmo. Quem será que vai vencer? Time Ninja ou Time Pro? Não sei, pessoal. Então, para o vídeo, vai eu. Pessoal, bora lá começar aqui o parkour. Ai, eu já comecei mal, pessoal, já morri. O que aconteceu? Ah, você morreu? Gente, olha só, eu era do time dos ninjas e ajuda o Pro. Parece que a mãe não é tão ninja assim, não. Então, gente, eu já perdi. Só que, ó, os times estão empatados. Ai, quase que eu morri, pessoal. Nossa, calma. Ah, o Pro está ganhando agora. O Pro está ganhando? No caso, vocês, né? Aê, pessoal, boa. Então, pessoal, como é que funciona? É assim, a gente escolhe para o outro time o mapa, para dificultar para eles, né? Sim. Para eles não ganharem, sim, a gente. Então, aqui foi o time da mãe que escolheu esse mapa, pessoal, e a gente escolheu aquele ali, ó, tá vendo? Exatamente. Bem legal. E, ó, mami, tô passeando. E daí é uma disputa de time, né? É. Então, o time que conseguir chegar no final do parkour mais rápido possível é o vencedor. E ganhar mais pontos também, né? Sim. Porque pontos também vai... Ó, a Ju já conseguiu. Consegui, pessoal! Foi a única para terminar, Ju? Por enquanto, sim. A gente fica aqui nessa cápsula, pessoal, de ganhadores. E o meu time, ó, todo mundo morreu. Ninguém conseguiu, eu acho. E do teu time, só você, Ju? Só eu? Só você que terminou. Nossa, pessoal, aí sim, hein? Ah, gente, o time ninja não conseguiu. Vamos ver quem ganhou? Aê, pessoal, os prós ganharam, uhul! Bora lá, pessoal! Bora lá, e agora eu tô no time do pró. Ah, você tá no time do pró, então eu sou ninja. Será que eu vou ser pró, pessoal? Acho que não. Será, pessoal? Ah, não! Ah, sério, gente, eu não ajudo o meu time, já morri. Ai, mãe... Tá de brincadeira... Gente, eu não sou nada pró, nada ninja. Tá feia coisa pro meu lado. Gente, eu já fui pró, será que eu vou ser ninja? Não sei. Será? Nossa! Ô, Ju, qual parkour que você escolheu pra gente? A gente escolheu cidade pra vocês. Escolhemos um lugarzinho invisível, que eram umas nuvens e tudo mais. Escolhemos uma cidade e natureza também. Nossa, eu escolhi natureza também. Acho que a maioria dos de vocês tá natureza. É, a maioria... Ah, não morri! Ah, não conseguiu também, mas vamos ver qual time que vai vencer. É, pessoal, ainda, ó, meu time tá só em salvo, tá em pé. Tá na batalha ainda. Ah, era pra ir pela árvore. É difícil saber, né, por onde que tem que ir. É, não tem tipo uma seta. Ih, mas olha lá, a menininha morreu. É porque... Não, ela não morreu. Não, tá caída lá no chão. Ela morreu? Não sei, ela tá... Ué! Quem ganhou? Não sei, mãe, eu acho que foi o ninja. Ah, é o time ninja. Então foi o teu time. Será, pessoal? 3, 2, 1, 1, hein? Provavelmente. Pela pontuação ali. É! Pessoal, o time ninja ganhou! Bora lá, pessoal. Nossa! Bora lá, e eu tô no time ninja agora, e a Ju tá no pró. Gente, o parkour que vocês escolheram é difícil, hein? Sério? É uns bloquinhos de tijolinhos, e eles caem quando você pisa? Então, eu tô num aqui de carrinho, que também não tá fácil, não. Ah, o da ponte? É. Foi eu que escolher. Sério, Ju? Nossa, eu tô vendo o de bloquinho! É bem difícil aquele de bloquinho. Parece mesmo ser bem difícil. Nossa, tem outro, que é uma linha, e caiu o bloco. Gente, eu vou com calma agora, porque eu quero ajudar meu time. Ai, não, eu morri! Quase morri! Mãe, eu morri e caiu um bloco em cima da minha cabeça. Sério, Ju? Que triste, hein? Agora minha cabeça tá doendo. E agora aqui? Ai, eu tô te vendo. Aqui, ó, o amiguinho passou pelo roxo, vou seguir ele, né, gente? Vai, garota! Ah, não, pera, ela dos times. Pelo roxo e pelo roxo também. Pera aí! O quê? Todo mundo do meu time morreu! Sério? Nossa, a gente escolheu um parkour bem bom pra vocês então, hein? Escolheram! Nossa, pessoal, a gente tá morto! Será que eu vou conseguir, gente? Tô tentando! Será? Vai ser a primeira vez que eu vou conseguir. Aê, consegui! Aê, mami! Ah, não, uma pessoa do meu time conseguiu. Dessa vez o time ninja acho que vai ganhar, hein? Ah, pessoal... Sobrou alguém? Eu acho que não. Ah, não, tem pessoas fazendo ainda. É, tem uma garota... Que tá parada e outro garotinho que tá cantando, né? Nossa, pessoal, eu não fui pro... Tá, mas acabou o tempo. Ninja ganhou, hein? O ninja ganhou? Ah, é claro que o ninja ganhou, né? Pera aí, vamos ver. Tchan, 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 tchan. 3, 2, 1, e já! Aê! É, pessoal, o ninja ganhou! Aê! O que ganhei, pessoal? Bora, pessoal, olha só, vocês escolheram o Hollywood pra gente. Que chique! Tá acontecendo assim um monte de coisa. E agora eu tô no time ninja. Tem um cabelo aqui. E você tá no pró, Ju. Ah, eu tô no pró? Vamos ver se você vai ser pró. E se eu vou ser ninja, né, pessoal? É, isso aí, era isso que eu ia falar, pessoal. Hum... Espero que sim. Ai, pessoal... Ih, mas já vi aqui, tem tipo um esprego. Calma, ai, aqui. Que difícil, gente. Isso aqui? Não, ai, não era. Ai, ai, como é que faz? Como é que faz aqui? Não sei, mãe. É pra cá, pra cá? Não, eu caí! Ah, ah não! Ah, gente... Deixa eu ver se agora eu tô... Ah, agora eu tô voltando, então é pra cá, pessoal. Ah, mas o meu time tá ganhando. Ah, é, né, você é o ninja? Sim, o ninja tá ganhando, pessoal. Calma, calma, não por muito tempo. Pelo menos, né, tamo na frente. Ah, não por muito tempo. Deixa eu ver aqui você, vamos ver se a Ju vai conseguir terminar. Uh, olha só! Que bonito! É um monte de árvore. Sim. Pera, o que vai acontecer aqui? Não tenho a menor ideia, Ju. Aqui, ó, tô pulando, mami. Você já terminou? Eu morri, Ju! Ah, você morreu! Nossa, Ju! Eu tô muito concentrada, pessoal, por isso. Eeeh, terminei! Aê, conseguiu! Nossa, tem duas pessoas que o meu time terminou. Tá, mas mesmo assim o meu time já tá ganhando. E tá acabando o tempo, então ganhamos. Pessoal, eu acho que o time ninja, ele sempre tá ganhando, porque ele é ninja, né? É ninja, né? O que adianta você ser um próximo, é um ninja? Tem que ser ninja. Vamos ver, mami. O ninja tá com tudo, hein? Ó, vamos ver quem... Ah, já sabeu. Aê, pessoal, o ninja ganhou! Pessoal, bora lá, e eu e a mami, nós estamos aqui no mesmo time. Isso mesmo, a gente tá aqui no time ninja. Ai, eu já caí! Eu não sou ninja, pessoal. Ê, mãe! Ah, Ju, vai, representa, porque eu só morro, gente. Sério. Vai, calma. Olha. Aqui, ó, o Hulk! Cuidado, vai na calma. Que beleza, mãe. Tô conseguindo. Vai que você tá chegando numa cidade. Olha só! Que maneiro, o que tem que fazer aí? Onde que eu tenho que pular? Não sei, Ju. Ah, o quê? Ah, por aí? Raio laser. Cuidado. Ah! Moço. E agora? Calma. Ah, tá, você tem que ir indo pelo... Gente, é difícil. Gente, que difícil. Tô chegando! Vai que você vai conseguir, Ju. Nosso time tá ganhando. Será que alguém do nosso time já chegou? Eu acho que não. Ou já. Vai, pessoal, aqui eu não posso morrer. Aqui eu não posso morrer. Já vamos ver. Vai, Ju, conseguiu. Eu consegui... Aêêêê! Pessoal, ninguém ganhou ainda. Não, Ju, só tá você aí. Terminou. Pessoal. Nossa, o nosso time ganhou de lavada. Nossa, aí sim, pessoal. Aêêê! Bora, mami. Nós estamos no mesmo time, hein. A gente tá no time pró. Ih, mãe, não sei não, hein. Vamos ver se a gente vai ser pró. Pessoal, o pró nunca ganha, pelo jeito. Ai, gente. Vamos ver. Vamos que vamos. Não, ó, 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 o pró tá conseguindo bastante ponto. Sim. Só que o ninja já tá na frente. Não, não. Calma aí, calma aí, pessoal. Gente, eu vou me concentrar que pelo menos eu quero terminar pra dar ponto pro meu time. Se bem que quando termina mais rápido, ganha ponto, acho que mais, né. Nossa, acho que você ganha mais o ponto. Será? Não sei, não prestei atenção. Também não, mãe. Bora. Tá, mas vamos. O que é isso? Um parkour transparente? Nossa, olha o tanto de bloquinho ali. É tetris, não é? Gente, gente. Quase caí. Peraí, pra onde que eu tenho que ir agora? Nossa, vamos, vamos, vamos. Nossa, mãe, esse aqui é muito difícil. Nossa, Ju. É bloquinho de tetris. Ué? Pessoal, tenta falar tetris várias vezes. Aê, consegui. Conseguiu, Ju? Só que tipo, o time deles inteiro terminou. Sério? Aham, vem cá. Aê, consegui também. Nossa, mas... Ah, eles vão ganhar. Eles vão ganhar. Tem alguém do nosso time ainda fazendo? Tem. Tá, vamos ver. Ah não, era do deles! Ah, era do deles? Nossa, o deles tá ganhando! Gente, os ninjas são muito bons, realmente. Pessoal, os ninjas são ninjas, mãe, não? São muito ninjas! A gente foi pró, só que eles foram ninjas. É... Nossa, pessoal, eu achei que a gente ia ganhar! Também achei, vamos ver, né? A gente já sabe o resultado? Acho que sabe! É, pessoal, os ninjas ganharam, mas tudo bem! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostar, deixe seu like, like, show, seus bonitos vídeos sociais! E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha!